Aí agora de novo, sua carreira marcada por outro dirigente folclórico, né? Paulo Carneiro, eu acredito que mudou muito a pouca coisa ao longo dos anos, né? Esse, porra, eu tenho muita mágoa assim dele. Primeiro porque quando ele me vendeu em Portugal, ele não me deu nem um real. E eles deixaram ele, tinha um esquema com esse empresário, e no último dia da inscrição em Portugal, o cara me apresentou o contrato preto, você vai ganhar isso aqui. Eu falei, pô, mas o combinado não era esse. Era menos, né? É, ele me apresentou, eu falei, cara, mas como é que agora? E aí liguei pro Paulo Carneiro e falei, não, você já tá vendido, velho. Aqui você não vai mais jogar mais. Então eu me vi com 25 anos num outro país, sozinho, não tinha empresário, e fui meio que obrigado a assinar aquele contrato de 4 anos e meio. Era meio ano, mas 4 anos e meio, dá uns 5 anos no total. Falei, cara, que loucura isso, velho, que tá acontecendo na minha vida. Então eu fiquei muito chateado com ele com relação a isso. Fiquei meio que obrigado, vendido, como se fosse uma mercadoria, e no último dia que acabavam as inscrições do Campeonato Português, eu tive que assinar aquele contrato pra poder jogar. Senão eu ia voltar pro Brasil sem clube, ele me sacaneando, porque ele disse que eu não ia mais jogar no Vitória. Então eu tenho uma mágoa muito grande. Acho que é por isso que acontece tanta coisa ruim na vida dele, porque ele como pessoa foi um cara que me decepcionou muito. Mas não passou, né, pelo visto, a mágoa? Cara, eu não guardo mágoa, né, mas se eu olhar, posso cumprimentar na rua. Inclusive, acho ele um baita de um gestor. Acho que ele entende muito de futebol. E nos anos que convivi com ele, ele demonstrava isso no dia a dia. Só que ele como pessoa é uma coisa que eu tenho minhas ressalvas, entendeu? Mas como dirigente, acho um baita de um treinador. Só que a prepotência dele como pessoa atrapalha a vida dele profissional.